Um resumo básico aqui do que rolou mais ou menos agora na festa. A festa foi uma festa muito bonita, né? Diga-se passagem para o Lulu Santos. Uma festa aí que foi fazendo um comercial, uma chamada, né? Pro novo filme Planeta dos Macacos, né? Que é o novo filme que vai ter. Que é os mesmos produtores de Avatar, mas muito massa, né? O design, tudo que tá... A floresta que fizeram dentro da casa, muito bonito, com tirolesa. É um rio de pedra, muito louco, vai estar muito bonita a festa. Mas, eu venho falar que quando o Lulu Santos tava cantando, ele desceu do palco. A primeira coisa que ele desce do palco, ele fala pra Bia aqui, desce do palco, começa a cantar e fala, Bia, não é pra você me derrubar. Cara, foi tipo indireta, sabe? Tipo, pô, não me derruba não, cara. Pelo amor de Deus. Daquele jeito do Lulu Santos, meio assim, sabe? E todo mundo ficou todo olhando assim, assim. A Bia ficou até desconfiada, assim, da da atitude do Lulu Santos, né? E teve também, na festa, uma coisa muito interessante que aconteceu. Tava tocando ali, Davi, Bia e Alane se abraçaram e o Alegrete com a Isabela também aqui abraçados. Então, foi muito engraçado essa parte aqui, né? Porque, até então, ninguém queria abraçar ninguém, né? Bia tava... A gente viu na edição hoje que ela não quis abraçar, não. Que ficar na dela e tal, etc. E essa foto hilária que eles se abraçando aqui. Última festa, né? Da Bia. É... Por o que eu faço. Você fala, última festa sim, porque ela vai sair, né? Não tem condições da Bia ficar. Eu acho que é impossível ela ficar, né? Então, última festa, abraço dos amigos aqui, ponto final e tchau. Obrigado por isso. A festa continua e tá tudo normal, tá dançando. E eu acredito eu que não vai acontecer nada demais, né? Então, se acontecer mais alguma coisa nessa festa, eu posto mais um vídeo pra vocês. E só um pequeno resumo aí do que rolou, né? Até agora, nessa festa com o Lulu Santos, que já se foi, né? Vai saudar a festa. E agora a galera tá ali curtindo o finalzinho ali, né? E dançando ali umas músicas, é. Bom, gente, é isso. Não tenho mais o que falar, mas essas duas pautas aí que eu queria colocar, né? O abraço do Bia e a Alane aqui, né? Se despedindo. E também ali, né, gente, o Lulu Santos falando que a Bia não derrubasse ele. Mais ou menos isso. Foi nesse night. Deixa um like, se inscreve na página pra mais vídeos como esse. Tamo junto e misturado. Tchau.